é isso aí manos fantástico de volta canal o fifa trade channel fifa 21 na área para mais um vídeo fantástico de três e já vamos começar lá direto aqui no nosso mercado de transferências meus amigos marquem aqui ó vamos deixar aqui ouro deixar ouro tá deixa aqui brasil é brasil um coca brasil aqui deixa como está e aqui você vem aqui ó vai pra isso é vai pra é direita né é que é mais fácil você achar meu amigo olha só que interesse ó achou agora você vem aqui ó vai pra esquerda você vem nesse aqui ó xangai meu amigo brasileiro tem dois pesquisa abertamente aqui só você tem uma idéia vamos lá pessoal está chegando aí não deixar aquele like vamos lá uma ter uns 400 likes nesse vídeo aqui vamos logicamente pessoal que é novo já vai se inscrever não é para não perder aí os próximos vídeos o que pode dar uma olhada aqui pessoal 650 vou dar 700 o melhor é da 650 tanto esse tanto esse bom pra ter como como assim então vamos sair aqui os cartas a mais ou menos aqui 1600 e o hulk estava mais ou menos 1300 eu vou colocar o mínimo aqui ó e vou dar uma olhada que tem de mil vamos lá ó achou aqui ó ó já vou até pegar aqui ó peguei aqui ó tem mil aqui ó acabou de sair tá até comprar esse de mil aqui também e vou levar pra lá não é isso tá não é isso eu apenas fiz um filtro aqui pra mostrar pra vocês se tem ou não Hulk 1300 vou lançar em lançar Hulk 1300 ou mais um aqui Hulk 1300 legal show de bola pegamos 900 você vai pegar por 650 tá logicamente vai ver se está valendo a pena né lógico ó ou na olhada mil tem ainda tem ó só tem um Hulk beleza vou colocar 1300 e ver quantas opções nós temos aqui de brasileiros né ó opa 57 mil mil ó lançaram agora 1300 qual é o macete aqui meus amigos qual é o macete tá 1300 aqui pra não estragar o trade neste momento a 1300 tá quando você pegar o vídeo logo mais com certeza você vai fazer o teste e ver se está valendo independente da plataforma não guardem o valor tá a menos que você vá aqui ah mas tá ali 700 aí não compensa muito mas acho muito difícil pouco provável aí então atenção qualquer brasileiro 1300 vou colocar 1200 só para filtrar não tem mais tá então é 1300 aqui tem aquela renca lá beleza tá uns 57 tá tá uns 57 isso ó mas tem mais aqui dá um x ó ó acabou de sair mais um tá qual é o macete fácil mano só qualquer um 650 e sai dá um lance ó lance tá vendo que o cara já deu um lance ali macetoso então a gente vai deixar ele tá vencendo aqui ó já não tem então aonde não tem é o nosso 650 tá aonde não tem o nosso tá bom com certeza é alguém que tem poucas coisas pra falar em poucas coisas é pra você tá você tem poucas coisas o 3 já é esse aí você vem aqui ó 650 beleza é difícil vencer não não é difícil vencer aliás digo o contrário é super fácil de vencer pode ver ó 650 todos vencidos no lance tá eu já vou lançar lá eu vou lançar 1200 para acabar com o trade não vou lançar 1300 o cara tá fazendo a mesma coisa pode ver tá vendo ó 1600 ou 650 1300 tá bom lógico você vê que tem três páginas de 1300 aí você vai baixar um pouquinho você também não é outro bobo né não é bobo né opa quase saiu ó quinteiro anotem mais esse quinteiro a mesma coisa meu amigo a mesma coisa o youtube vamos seguindo aqui achei que tava falando entre amigos né então mas a gente tá numa plataforma então vamos seguindo aqui ó tira aqui aqui você já viu os cara a mesma coisa se você quiser melhor ainda você vem aqui ó os cara ó beleza aí você vem aqui ó os carta quanto mil não tem 1.200 tava 1.600 1.600 1.400 1.600 opa 1.700 tá 1.600 para vender ó 24 minutos 1.700 não 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 então beleza aí você vem aqui ó 1.600 para vender agora o o sniper tá mas o lance tá melhor ainda quem que quer ir na china fazer o o o o lance né não faz então é com você 700 vamos ver se tem mano um minuto a vamos dar isso aqui né ó 7 vamos dar esse aqui também só que daqui a pouco não tem como dar lance mais que eu venci tanto lance do outro lado mas tanto lance que eu vou ter que pegar de lá e jogar pra já vender tá bom ó quando você é bom vamos lá vamos jogar aqui ó tem várias informações que eu não posso atropelar tá é então vamos fazer o seguinte vamos lá no quinteiro agora quinteiro antes de no quinteiro vamos vamos falar uns abraços aqui mandar um abraço pessoal que é deixou aqui no comentário né no último vídeo vamos lá vamos lá então é isso aí então ó já chegamos aqui nos comentários a gente entra aqui ó beleza olha só que interessa no reino de vargas chenel um show de chenel isso aí eu sou da colômbia moro moro acho que morei no brasil né comecei com 20k já tô com 400 mil coins muito bom menos de 20 dias fantástico em vão para mais aí ó graças a suas dicas e nós parceiros show de bola reino valeu mano e o em deus césar seus três são infalíveis você é bravo demais eu fico rico seguindo as suas dicas é isso aí show de bola e o ted sempre comentando ali é muitas muitas dos comentários é legal bacana fantástico show de bola vamos dar seguimento vamos lá então aqui nós estamos no quinteiro né então o quinteiro o quinteiro é fácil também a mesma coisa qual é o darwin darwin quinteiro mil tem ele é mais barato tá ele é um pouco mais barato acho o o o 58 beleza vamos colocar mil e senha ou foi no mil novamente tudo bem volta aqui ó me sem bom beleza me conste em hoje já temos aqui nos trinta bom bem pouco em aqui bom bom a gente vai fazer o seguinte ó nesse aqui ó vamos ver mil você ainda tem tentar tá bom tem mil ali então vamos fazer o seguinte tava 1100 né bom ver 650 também ó ó 700 para mil pode né ó mais um aqui eu acho que eu não tenho um ano a capacidade ó tá vendo eu tenho muito lance vencido eu vou lá vou lá que seja até já vou passar e já anotem tá vou fazer aqui ó lances vencidos tá bom pessoal antes de mostrar os lances vencidos eu já jogo para lá deixou só mostrar mais o quinteiro tá ótimo tá dá para você ganhar no lance também ó você tem uma idéia vai 650 ó tem aqui ok que eu tô vencendo ó devo vencer ó 650 ó 600 muito bom ó tá vendo ó dá 600 beleza 600 dá para você vencer lance tá pessoal quinteiro é lógico você vai pegar vai ver se você está valendo a pena beleza a mesma coisa manos aí já está empata ó o evans poucos estão fazendo você consegue um lucro muito bom com esse aqui ele tá mil e trezentos chover mil duzentos o cabo de sai mil e sem chove-se a mil e trezentos aqui o homem desenhos mano eu vejo se ele vem de mil e trezentos peguei aqui vou tentar vender e mano ele sai tem lance dele e ele sai bem mais ba bem mais barato tá ó vou colocar mil e trezentos e consegue comprar por setecentos seiscentos até mais barato você quer investir esse jogador aqui ó radek muito bom muito bom você encontra que setecentos e cinquenta oitocentos no lance tá ó mil coins 183 vira e mexe ele sobe já estão dando 1.100 você consegue vencer ele aqui por 800 ó tem lance de setecentos e cinquenta vai olha deram mil nele tá vendo ó você consegue vencer muito eu tô vencendo até mil aqui mas a recomendação até uns novecentos tá você consegue dependendo do horário aí tem outros oito três que dá pra fazer isso aqui é um exemplo tá mas siga o raciocínio certinho muito bom mano só que já vender aqui mil e trezentos a mil e quinhentos já está no lucro eu vou esperar um pouquinho ele sempre sobe tá ele sempre sobe lança pra cá fica aí meu amigo esperando e a gente fala sobre isso num próximo vídeo mas ó tá barato tá fosse vocês investir ali loja pegando sempre por baixo ali pelo pelo mínimo tá bom mano só os oito três ó chover aqui ó mil com mil coins ou mil sem mil opa peraí mil e duzentos mil e trezentos hora tá aqui ó mil e trezentos mil e duzentos como esse eu vendendo isso aqui tá lógico você vai pegar por mil ali vamos ter lance homem pra cá ou aqui pra vez né pra aqui ó apareceu a mil e trezentos beleza então é por essas e outras que ele parece barato aqui ó ó setecentos e cinquenta e vai falar vários lanços aqui até setecentos e cinquenta tá parou aqui não dá um x aqui para você ver ó ó olha aí surpresa ó muito lance muito lance no mínimo ainda em setecentos pega e dá uns oitocentos aqui ó tá oitocentos e cinquenta tá feito beleza dependendo do horário ali bom outra aqui manos ó você pode fazer mesma coisa são jogadores bons pra trade tá vou tentar lançar no nosso grupo aí quem pegou pegou ó aliás grupo tá na descrição aí tá bom mas tá na descrição tá importante aí você siga lá tá tem o nosso twitter venha também complemento sempre no twitter tem o nosso grupo tem dentro do grupo ou aqui na descrição mesmo tem um link para o grupo 2 são dois grupos são gratuitos o grupo 2 a troca de idéias entre vocês os inscritos os inscritos do canal então com certeza você vai estar um lucro muito grande com as dicas deles e você traga suas dicas também tá e entra no nosso grupo principal ali quase sete mil pessoas já tá bom show de bola bom e vamos seguindo aqui ó esse daqui ó consegue dobrar tá vamos ver aqui setecentos é isso mesmo setecentos beleza setecentos vai pegar aqui ó 350 consegue quer ver ó 450 no máximo ó 350 350 ó todos no mínimo eles conseguem pegar a 100 tá bom porque tá setecentos por ali certinho mano vale a pena tá quem tem poucas com esse consegue fazer o que em pelo é também algo interessante aqui com quem pé ó ok ó vamos dar uma olhada aqui quem pé ó olha só 81 né beleza 81 aqui tá mais ou menos mil e 100 mil e duzentos homem ó tá vendo ó já tem um aqui de 900 eu dá uma olhadinha pra ver se a gente consegue vender por mil e 200 se o homem é mil e 200 já tem alguns aqui tranquilo sem problema a gente consegue vender aqui a mil e 100 neste momento se forçar ele vem de 1.200 até mais mas vamos considerar mil e é mil e 1.100 né é isso me sem ok comprei aqui deixa eu dar uma olhada aqui ó beleza eu nesse vou lançar 1.200 tá bom eu vou lançar aqui 1.200 show de bola e temos mais aqui tranquilo manos a dica é lance 650 vamos lá tá lá tem aqui tem aqui tá tem momento você tá lá no segundo você tá dando lance então você consegue vencer tá show de bola ou sniper você viu que sai barato também ou na olhada nos nossos lances vou jogar aqui tá ó só pra você ter uma idéia dos vencidos tá bom ó então vou passar esse é o rook o rook você já viu 650 a quantos a gente venceu tá bom show de bola e a gente vem passando ó é muito em aí vem o quinteiro obviamente ó vem passando 1.300 rook olha só aquele que nós falamos que dá pra vencer por 350 dobrar 700 né 5% desconto e aí vem ó só mais um aqui ó de investimento já podemos vender né já que eu dei a dica de investir eu posso vender essa conta só pra trade não jogo nela ok é vamos lá ó 850 já tá quanto 1.300 1.200 por ali né ele sempre sobe um pouquinho ali ó mais um rook mais um daquele ó mais um podem anotar esse aqui também dá pra dobrar ali praticamente dobrar né uns 700 650 dá pra vender tá bom quem pela lá acabei de falar 850 se consegue vencer a lá 750 não tem erro tá consegue pegar aqui ó já pegamos mais um aqui ó cabral também mais um aldeis é um que sempre você consegue um 80 mano 650 sempre ele sobe mas se não quer já dá pra vender é mais ou menos aqui os mil mil pouco na baixa né que eu ver aqui ó tem lance de 900 ali ó mais um de 650 aqui no mínimo opa vai a bom 700 nele aqui dá pra vender mil tranquilo ó mais um aqui ó a mano vamos lá tá dando uma travadinha ó o ideal é você dá 650 tá mas eu tô dando ali se vocês podem constatar que eu venci aqui 650 mais um ali show de bola vários em ó o que a vencer até um pouquinho mais caro esses aqui tá e o quinteiro mais um vence todos tá vou lançar pra lá eu já consigo vender antes de vender obviamente eu vou liberar a minha lista de vendidos tá bom que nós passamos no vídeo anterior nós temos 80 itens aqui deles 90 por cento aqui são esses tops aqui esses jogadores informes aqui todos os jogadores da seleção da semana que então nós falamos para pegar até 10 e 500 10 750 né então olha só que interessante mas já com eu falei que ia valorizar valorizou valorizou caiu novamente dá pra comprar em 10 750 11 no máximo 84 vale muito a pena já dá pra vender acima de 13 13 ou 13 fixado ou acima de ok vai acompanhar no mercado cruz é um dos melhores aí tem o fabians que né que ele não vai se manter nunca 11 mil coisa e consegue encontrar rodo aí comprei algumas unidades e já é vendi todas aqui não é nem praticamente praticamente todas aqui tem algumas ainda pra vender ali ok vamos aguardar no decorrer desse domingo vocês podem ver aqui ó olha só ó esses aqui ó tá vendo ó 14 ó alguns eu coloco mais barato né pra vender primeiro mas aí pra chamar atenção no mercado ó 14 aqui também aqui também não esqueçam nunca desses itens aqui muito bom da sopa ali no mercado 10 mil coins 8 mil coins consegue comprar barato tá depende do filtro de vocês aí vem o hook ó não hesitei lancei 1300 sabendo tinha uma página e mais um ou dois ali mas eu não tive medo do mercado e lancei e consegui vender faremos agora naqueles dos 650 pra ver se dá certo tá bom vamos lá agora que são elas ó evans 1200 ou gustavo fzt convidando pra jogar logo mais ó 1200 1300 ó aquela dica anterior dos irlandeses quem lucrou lucrou né aqui também pegando pelo mínimo aqui ó lembra que nós mostramos lá pelos 350 450 no máximo já vendendo aqui 150 já conseguimos vender certinho ó aqui aquele uniforme que nós vimos no no vídeo anterior passamos dica de uniforme aí ó show de bola não tem como ter erro aqui arsenal também tem os vermelhos lá também que dá pra vender do liverpool ok e aqui mais um monte que eu tenho pra vender até mais pra cá tem também pessoal eu vou aqui já zerar ok ó vou zerar aqui ó vamos zerar zeramos olha só que interessante em show de bola eu só quero analisar uma coisa aqui eu tenho um Hulk pra vender lá no final quanto tempo dele há tem só mais um anos 45 tem um aqui que nós vencemos por mil né ah tem mais um por mil aqui legal ahn tá show de bola beleza bom 1300 Hulk a gente só vai vamos ver aqui se a gente conseguiu ganhar ou perder ó a vencemos os dois ó tá se eu entrar eu tenho mais ó aqui ó mais um aqui ó beleza vamos ver se a tarde ele valoriza um pouquinho senão já vendo com lucro já até mil ali consigo vender ó 700 beleza é um item que pode aumentar durante a semana aí tá pessoal item de é boa liga ok que vale muito a pena aí nós vamos seguindo aqui ó eu só tô dando ali próximo do ó 650 beleza ó mais um aqui não tenho medo tá que mais ó 650 certinho ó show de bola em mano show de bola que mais 650 acho que tá bom até 10 minutos aqui ó olha dá pra vender por 900 ali se eu pegar aqui 650 e não investir já lançar já dá pra vender tá bom show de bola poucos estão pior já vencemos mais aqui e agora não tô tentando vencer os 650 que é o ideal beleza tá agora sim agora a gente vai lançar antes da gente lançar isso aqui preciso ver quanto que tá o Hulk lá nesse momento né pra gente não ter vamos ver aqui ó Hulk tem vários jogadores ali pra gente lançar Hulk opa o meu amigo Hulk beleza olha só vamos ver aqui 900 não tem ó já tô no lucro aqui mas lógico eu não vou lançar aí ó ó 1200 mercado tá pedindo tá ó pode ver que tá 55 minutos vamos ver aqui ó 1300 40 e não tem mais tem ó só aqui né acho que eu vou lançar mano só 1300 estão saindo aqui eu vou lançar tá vou lançar isso aqui vou fazer assim ó vou lançar esse vídeo aqui primeiro para o grupo tá pessoal do grupo lá em primeira mão depois eu abro a no geral aí pra vocês tá bom então vou lançar aqui as minhas cartas 1300 pode ser que ela se eu lançar no grupo primeiro vai estagnar lá né pode ser uma olhada eu vou já lançar aqui eu vou lançar 1300 tá é o preço dela então eu não vou é zoar o mercado ó 1300 pode ver que eu consigo até mais barato tá eu vou lançar uma para vocês verem aí ó 1100 é vamos pensar se nós ganharmos aqui para os 650 lançar 1100 a gente tá no lucro tá eu vou só lançar uma nesse momento para vocês verem que tá saindo e aí eu lanço as outras 1300 e lanço no vídeo mesmo tá para vocês terem uma ideia obviamente a gente tá buscando aqui um lucro maior né se não vender aí sim nós nós baixamos aqui tá bom eu só não posso esquecer de lançar o vídeo primeiro no grupo vamos ver se a gente consegue para fazer com que eles é consigam aí lucrar primeiro também né mas vamos lá vamos dar seguimento aqui eu vou tentar tabelar os 1300 isso vai fazer com que aqueles que também estão vencendo o lance joguem mais barato né e a gente consegue até comprar mais aí até uns mil para lançar eu não faria tá mas a gente não pode deixar o mercado ficar desnivelado senão as suas cartas vão é ficar estagnadas lá tá bom então sempre faça um teste pegam 5 aí a 650 lança lá certinho não pelo preço que vocês estão vendo aqui pode ser que quando você tiver bem do vídeo ela já tá 1100 um monte 1100 então você vai lançar por mil ok sempre um abaixo certinho você não vai lá então vou lançar 1.300 você vai você vai ficar estagnado aí cuidado usem o raciocínio sempre tá bom quem é quem é meio leigo iniciante é tem dúvida pergunta primeiro não compro a renta de carta tá e se comprar compra pelo mínimo tá vendo 600 e sim 650 aqui ó ou ver quanto que é o que o 640 eu perderia por carta no quick cell 10 com apenas quem é o milionário não vai nem sentir tá bom então mano tá seguro tá mais que seguro vamos seguindo aqui vocês entenderam ou não eu não tô fazendo aqui ai será que vai dar certo não deu certo beleza vendo por 700 está no lucro vendo por 750 no lucro tá ó 700 ali vendo por 750 está no lucro tá bom eu lógico as as de 650 vem de até 1.400 ali vamos baixar aqui tá então é esse o raciocínio você não pode nunca ai será que vai dar certo é melhor não não ou você faz é na forma segura ou realmente você passa para outro 3 se você não tá seguro aí mas aqui não tem como dar erro não tá aceitou pegando no mínimo 650 aqui tem umas que vale até ó temos que vale até é 600 né bom quem tá lançando 3.300 né a gente não pode perder esse esse ritmo aqui vamos lá olha quantas cartas tem tá então logicamente que ela vem ela vende tá ela vai vender aqui depois até posso mostrar no próximo vídeo aí é que às vezes eu tenho que zerar para poder fazer outro trade né que minha lista só cabe em senha minha específica né a de todos né a máxima é 100 ali ó já é uma aqui de mil ó vamos supor aqui ó mil mil coins ali certo para investimento mas eu vou lançar 1.500 tá bom tem mais um não quem é o beleza aqui eu posso lançar ó 1.200 tem alguns lá tem mas vamos lançar o nosso aqui também o outro aí ó 750 vamos lançar 1.100 aqui né sempre no lucro aí ó davis aí a gente pode fazer aqui ó o davis mais ou menos mil a gente consegue vender agora está 900 né mas eu vou manter mil ali ó o quinteiro deve estar quanto aqui o quinteiro mais ou menos quanto mil coins vou manter mil 700 comprado show de bola tem mais um aqui mil tá no lucro show de bola vamos lá que mais ó é esse vou colocar 1.200 nele deve estar um pouquinho mais caro ó mais um aqui esse eu vou colocar 700 tá bom isso ó 700 650 350 dobra tá praticamente ali ó mais um aqui 700 os mais carinhos lança um pouquinho mais carinho ó lá 350 dá pra lançar 650 sempre nessa faixa aí tá bom ó 700 agora 450 comprado tá bom ó outra aí ó 400 vamos lançar 700 só pra você ver saindo ali e mais ó mais um aqui 750 beleza show de bola vamos só dar uma analisada para ver se já vendeu alguma coisa tirar alguns lança vende começou a vender um ali deixa eu dar uma olhada aqui ó já vencemos mais aqui ó tá ó 650 tá vindo mais mais um lá ó já podemos pegar aqui 650 talvez já lançar ali por mil vamos ver quanto que tá esse exatamente o preço dele neste momento tá vamos ver aqui que já vendeu aqui vai ouro raro ouro raro ouro não raro o que foi o que é o que é o que é o que é o mil e 100 já começou a me tá a vender muito boa já vendeu outra ali também deixa eu entrar lá vai dois que foi ouro não raro o evans ah lancei barato tá show de bola e venci também barato muito bom bom vamos na olhada aqui eu quero olhar o davis a deixa só aproveitar aqui 1300 quantas páginas temos 36 é pessoal não lançou mais não sempre tem lanças ali ó 1200 é tem um de 1200 e um outro aqui que a gente pode fazer 650 né e sempre tem um seu lance próximo aí também ó então carta pegando aqui já está lançando lá tá só que é muito bom fazer a noite também se quiser fazer a noite pegar lançar 6 horas para vender tá consegue lucrar durante a noite aí também ah eu ia no davis né então aqui ó davis é esse não é esse aqui ó ben davis mil coins mil é tem alguns de 900 aqui vamos baixar um pouquinho vamos vamos ver o preço exato dele 800 900 ó 13 é 850 ó 900 consegue vender tá 900 o item também que sempre sobe já pegamos um aqui agora snipando de 700 então já dá para lançar ali vamos lançar aqui ó 900 mesmo tá ele vende show de bola baratinho 789 obviamente que é pela quantidade que você vai lucrar né um outro eu vou lançar um pouquinho mais caro não tem importância a importância a gente vai seguindo aqui 900 789 ideal 650 né obviamente mas ó a gente pode lançar de 700 também lançar 900 aqui ó ok vou lançar 900 esse aqui poderia buscar um pouquinho mais caro sim não neste momento nesse exato momento né mas ele sempre sobe ali um pouquinho 850 ó acabou de sair 850 aqui beleza em que a gente pode fazer 650 e já da lança ó vários lances aqui tá bom sem esses aqui lances virgens tranquilos tranquilos dá sempre olhada ó vendeu 5 já que ó vai estourar de vender tá calma que vai estourar o que logo mais vende também tá é lógico que ele não está tem um monte de mil e trezentos a gente vai esperar mas ele vem bom é o que inteiro já começou a vender o evas ó já vendeu aqui tá bom pessoal acho que a dica para não ficar muito extenso tenta vocês aí um outro vencer fazer fazer aí ó acabei de perder esse aqui de 700 tá vindo esse aqui de 650 muito bom já foi para 6 vamos ver que foi o sexto elemento vendido não apareceu para nós temos aqui 5 né a gente pode sair fazer um atualizado qual atualizar que nós podemos mostrar logicamente que a gente vai aqui no ouro ou aliás é selecionar semana ouro né a gente vem aqui ó um no aliás vamos no vamos no cruz vamos ver aqui beleza quanto que ele tá aqui meu amigo quanto que ele tá aqui deve estar aqui mais ou menos 13 não 13 opa 13 tem mais lá vamos ver 11 eu compro não tem 11 beleza vem lance lance de 11 deixa eu ver se tem lance até 11 aqui vamos lá 11 beleza até 11 tá já que tá 13 opa tem um aqui vou dar 10 e 500 ó 10 500 na certeza de valorizar em pessoal não não tenho medo aí ó tem um monte de lance eu vou dar todos aqui tá bom 10 e pouco é todo lucro beleza vamos lá ó acabou aqui não dá um x atualizado aqui beleza 400 opa boa 400 não 14 né aqui eu já dei acho que já deixa eu ver oh olha só hein vamos aqui ó não deixa no mínimo muito não né sobe um pouco aqui não fica muito barato dependendo aqui é um pouco mais difícil de vencer mas ele vence 50 minutos 2 dias não aqui a gente já deixa a gente já passa para o outro aqui ó o outro seria o o fabianski né então da seleção dessa semana tem um goleiro também tá manos o goleiro também tá top deixa eu ver aqui opa 12 opa olha mano caramba que não tem um de 11 aqui meu amigo tô vendo que tem muito lance bom dele aqui ó quer ver ó pode ver pode ver 10 até 11 dá pra dar aí ó 10 e 500 até 11 poderia aqui também ó 46 eita danada a tarde que eu consegui vender muito ali ó 53 beleza 58 isso aqui snipando sai barato também viu mano olha lá é que esses 12 os caras vão comprar 8 horas vamos dar esse aqui também mas é um pouco difícil de vencer esse aí beleza vamos ver aqui que já vendeu o sexto né opa 9 vai vender todos hein todos vamos aqui atualiza ó o Hulk já tá começando a vender ali deixa eu dar uma olhada ah o fabianski já vendeu um 13 e 500 tá vendo ó ele vende vai chegando próximo ali do final de dia começa a vender tá vendo ó show de bola bom o campion vendendo ó o campion 1200 vendendo achei que ia demorar vendeu ó mais um aqui ó vendeu ó Hulk ah aquele de 1.100 tá certo eu lancei um mais barato tá certo 650 1.100 tranquilo mas eu quero 1.300 tá quinteiro quinteiro vendendo ó tá e aí esse aqui show de bola eu quero aqui ó 1.300 tá bom subiu ali tiraram lance ou eu vendi coisa 9 deixa eu ver aqui ó vencemos mais um aqui tão tirando ó putz vão dar até 11 aqui tá esse até 11 legal tem mais não não são esses aí mesmo isso agora eu vou pegar esse aqui ó ó mano uh falei ó compraram por 12.500 esse aqui ó tá ele com eles compram mesmo eles compram mesmo então e ele vende por 13 também mas ó como tá na seleção ainda tá saindo bastante tá 12 e pouco aqui já estão comprando ah de boa vamos fazer aqui ó 6.7 ó esse aqui ó 6.50 8.50 só pra você ver vendendo ó já dá pra vender tá consegue vencer mano consegue vencer tá bom muito fácil aqui já vendemos os 9 né praticamente aqui nesse vídeo muito bom tá vamos ficar com esses aqui que é o que nós mostramos e esse um plus pra vocês aí certinho manos é confiem em dar certo tá é tentei fazer testes aí obviamente testes interessantes tá dá pra vocês tentarem aí e e e vai fazer um um lucro muito grande também com todas as cartas que eu mostrei dá uma olhada aqui quem tem mais conhecimento nesses aqui ó outro aqui bom também ó fácil de achar lá ó que a gente sempre mostrou aqui desde o início da seleção da semana deixa eu ver aqui 15 ah 16 quase 16 16 ó 16 mano consegue vender aí você dá uma olhada nos lanços ó 14 ali ó caiu mais aqui 14 15 16 deixa eu ver o lance de opa ele aqui ó 14 15 16 tem que ser 16 750 ali ó mano 12 será que ó oi mano do céu deixa eu ver se tem mais aqui vamos dar uma passada é que eu não fiz o filtro certo vamos lá ó dá pra pegar por aqui também 16 ó não apareceu não vamos pegar aqui ó filtro aqui ó então ó 16 13 14 15 14 vamos lá olha só hein aí você mesmo jogando um pouco lá em cima pra não ficar muito barato tá ó joga aqui opa mais um aqui ó muito bom mano muito bom vou deixar esse barato hein haha dois dias não legal e sniper não e sniper também tá um que eu gosto muito de uma falar em sniper mano o pessoal vai achar que é ai de novo mano é bom isso aqui é um dos melhores cara lógico que tem outros mas ó é um dos melhores aqui deixa eu dar uma olhada quanto que ele tá 15 tem lance de 13 né tá deixa eu ver 13 vamos ver aqui 14 ó saiu 14 aqui ó tem uma ali 58 é 14 mesmo deixa eu ver 15 aqui tem bastante ó vende também 15 vende tá então mano pegou 13 já era dá pra vender 13 14 15 ó aí mano tem que ser rápido sai direto mano sai direto tá tentem vocês aí vocês vão ter um lucro muito bom com esse sniper aqui ele sai direto qual que foi o outro vendido ó vamos dar uma olhada aqui ah o davis ó o davis ó já vendeu aqui beleza 650 tal aqui já estão tirando alguma coisa aqui estão opa vai vir hein será um minuto deixa eu ver ó estão tirando aqui mano ó aí já não compensa hein 11 12 13 e 500 10 ah tiraram um monte aqui acho que foi esse ó ainda não esse aqui ainda não mas estão tirando lá na frente ó aqui ó os caras são ligeiros hein mano os caras são ligeiros tem que pegar um horário lá mais tarde essa madrugada né madrugada é muito batido já viu mano tem que ser pela manhã umas 4 horas da manhã deixa eu ver aqui opa ó até 11 e 500 eu estou dando depois não hein depois não deixa eu ver estou subindo aqui nossa só falta ele vir hein 10 ah os caras estão os caras estão ligeiros deixa eu ver aqui vamos ver se a gente consegue vencer isso aí mas não vou ficar muito esperançoso não né a gente pode brigar também deixa eu ver pra cá os caras estão brigando ali ó então vou manter tudo 11 e 500 11 e 500 aqui ó vocês podem ver que estão mais que o fabianski tá esse cruz aqui ó mais valorizado ele chega a 14 ele tá por isso que os caras estão estão doidos nele aqui chega a 14 vamos lá ah tiraram ó é um pilantra hein esse pode dar até 14 né deixa eu ver esse aqui eu mesmo vou subir aqui ó lá eu mesmo vou subir tiraram ele lá novamente tiraram aqui ó deixa eu ver ó lá o bom é chegar no 14 ele aqui ó é vou dar um ultimato aqui ó pronto e aí é não vou brigar não vou deixar aí manos tá vou deixar pra vocês aí tentem vocês aí aqui são os parcialmente vendidos tá depois a gente mostra outros aí certinho mano deu certo espero que vocês possam aí é lucrar né com mais essa dica se eu não li seu comentário aqui a deixa aí que a gente lê no próximo tá bom e tamo junto um abraço viu um abraço mesmo tchau mamãe não quer que eu caia na piscina por isso mãe não quer que eu saia do co...